Fala galera, o que que está falando é Tiki pra trazer pra vocês galera, mais um vídeo aqui galera Disponibilizando aí pra para vocês aí o download aqui do Breastfoot e dos inscritos Eu vou deixar aí na descrição, eu fiz esse vídeo aqui só para mostrar a vocês como é que vai fazer o download Vocês vão apertar aí na descrição do vídeo, tem aí o link aqui do download do jogo aí do Breastfoot Então vocês vão apertar aí e vai vir para essa página aqui ó Quando vir para essa página aqui galera, você vem aqui ó, aperta aqui, clica aqui para prosseguir Pronto, apertou para prosseguir, a gente vai pedir aqui ó, selecionando a placa aí de rua A gente vai ter que selecionar essa placa aqui ó, que está aqui, pronto A gente aperta aqui, avançar, espera ali e novamente pedindo placa de rua A gente marca novamente essas placas de rua e pronto, só isso aí Apertou aí, vai aparecer aqui ó, 7 segundos aqui, vai passar aqui Manda a gente esperar aqui, a gente espera que esses 7 segundos passar Quando terminar aqui esses 7 segundos a gente aperta aqui, pular aqui Pronto, a gente aperta aqui, aí vai abrir uma página ou não Às vezes já abre uma página, você fecha a página aí que vai abrir Pronto, depois que você passar por isso ó, pronto Vai vir para cá aqui ó, download aqui do Breastfoot e dos inscritos aqui Para vocês aí que está aí o novo time aí E também galera, mudei o uniforme aí do nosso time Nosso time está com o novo uniforme aí É esse aí, e aqui ó, vocês apertam aqui em download Aqui vai fazer o download aí para você Eu vou apertar aqui para vocês verem Pronto, aí vai fazer o download aí Aqui ó, vai demorar 12 minutos ali para terminar ali o download Então para vocês eu acho que pode ser menos, mais rápido aí, vai baixar mais rápido aí E eu postei esse vídeo aqui já para vocês baixar antes de começar aí o vídeo aí Que vai sair daqui a pouco, sai outro vídeo aqui Do Breastfoot dos inscritos aí Daqui a pouco sai o vídeo aí para a gente ver como é que vai sair Nossa equipa aí na estreia aí do campeonato carioca Galera, então assim, fiz esse vídeo aqui só para mostrar isso a vocês aí Como é que faz o download Porque tem gente que uma vez eu postei aí Outima vez que eu postei aí o Breastfoot para a galera A galera ficou perguntando como é que pulava os anúncios Aí eu resolvi fazer logo esse vídeo aqui Já para vocês não ficar com dúvida Então é isso aí, só trouxe esse vídeo aqui só para vocês verem como é que faz o download Se o download está na descrição Então é isso galera, vou ficando por aqui Pedindo até já vocês, se inscreve no canal Deixe seu like, compartilhe em redes sociais galera Deixe seus amigos E até o próximo vídeo Fui